Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos aí a uma conferindo a demo muito especial, porque eles tragam os agora Resident Evil 4 Remake, a demo. Ah, o quanto eu não esperei por isso, sim, um dos meus jogos mais, como posso dizer, mais jogados da minha doce e maravilhosa infância, finalmente, remasterizado num estilo bem, assim, macabro, e que eu tô com muito, muito, muito querendo jogar. Então, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno YouTube padrão. Alguma vida e um pedido que te chamam os amigos e para se divertir, mas antes de deixar aquele jank, aqui é o coração, se eu não for inscrito, aproveita e se inscreve, bora lá. A história principal, e o melhor, é dublado. Novo jogo, é claro que é novo jogo. Pô, uma demo? Queria o quê? Vamos carregando, vamos. Tô jogando no PC. E eu espero que não grave. Dublado. Eu nunca vou esquecer. Né? Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, o Raccoon City foi obliterada. Graças às armas biológicas da guerra. Lindo o primeiro dia de trabalho seu. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultrasecredo do governo. Não que eu tenha tido escolha. Né? O treinamento das missões árduas quase me mataram. Hum? Mas pelo menos me dizia que eu ia fazer. Ele vai treinar com ele? Se desse para esquecer aquela noite, a dor, não sei muito o que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Tem que ser. Agora essa pergunta, será que esse cabelo vai ficar intacto que nem no original do começo ao fim? Ou a gente vai ver alguma sujeira? Há seis anos, desde que Leon Kennedy sobreviveu ao incidente de Raccoon City. Uma catástrofe biológica sem precedentes. Causada pela Umbrella Corporation. Depois de se tornar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente. E ela só está sendo localizada mesmo porque é filha do presidente. Porque essa mãe é chata pra caramba. Enfim, insuportável. A busca o levou a uma vila isolada da Europa. Onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez. Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que ali encontraria. E a gente vai encarar esse... Uh... Uh... Veja por que tá demorando tanto... Mano... Olha isso. Até arrepiou. E essa jaqueta que o homem... Eu já falei que eu gosto da jaqueta dele? Oi, o meu sonho é ter essa jaqueta. Toda vez que eu acho uma jaqueta desaparecida, o povo pede... O rim do esôfago. É... Ah, você conseguia passar com uma dessa daqui... Ou... Você conseguia passar por esse galhinho. Né? Mas... É roteiro. Se eu não tivesse isso, eu não tinha jogo, né? Fazer o quê? Onde Judas perdeu as botas. Eu vou entrar nisso? Não. Ainda bem. Isso até me arrepiou. Nem encosta nisso. Olha os corvos. Mano, será que se a gente matar um corvo... Ele solta a granada do Furiko de novo? Quer dizer, as caixas de bala do Furiko? Mano, tem um bluxa de bear no meu Resident Evil. Enquanto estamos aqui, passeando numa floresta, sendo feliz... Ai, estou fazendo correr, shift. Olha o cabelo dele está intacto, quase não se mexe. Eu queria um laquei desse, porque olha o meu... Presta. É... Sei lá. Mas está muito arrepilante. Está muito da hora. Estou muito empolgado, sério. F. É. Aliás, falando em empolgação, o meu plano é de fazer toda a saga, tá? A Nauli começou com o Village. E agora eu quero... Nossa, essa mata está precisando de uma paradinha, né? Tipo... Uma cera quente. Uma geletinha. Fazer o quê? O canal começou com o Village. E... Eu quero refazer o Village. Inclusive com a DLC. Oh. E fazer os outros. Entendeu? A saga está... Eu não vou entrar nessa casa não, né? Ah, eu vou ter que entrar, quer ver? Não quero nem saber o que é isso. É cervo. Eu vou ter que entrar aqui mesmo. Ih, Judas perdeu a segunda bota. Nossa, esse som... Estou concordando com tudo. Não li nada, mas estou concordando. Né? Bem, como vocês viram... Sim, travou. O que está acontecendo? Essa lindeza, essa maravilha, essa lindeza está travando pra caramba no PC. Tipo, muito. E não sou só eu. A demo no PC tem muita gente reclamando mesmo que o negócio simplesmente brica. Para vocês terem uma ideia, tive que reiniciar meu computador. Entendeu? Pelo menos eu mantive a filmagem bonitinha dessa primeira parte no PC. Ah, tá legal porque a gente vai comparar agora as duas, entendeu? A gente faz essa comparação básica. Eu vou pedir só um pouquinho de legenda. Porque eu gosto de colocar... Para as pessoas... Assim como eu não escuto de muito bem. Entendeu? Então a gente até já compara um pouquinho aí como que está o Playstation 5 com o PC. 30 de setembro de 98. Inclusive está um pouquinho mais alto. Na verdade eu vou aumentar um pouquinho mais também. Porque no PC estava muito baixo. Graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir. Vamos pegar mais detalhes. Agora. Foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Convidado. Aí fizeram ele virar tipo um... Não, ele não virou um John Wickard. Será que John Wickard foi baseado nele? Né? Ó, já mudaram um negócio aí. Porque os dois estão treinando juntos. A dor. Por um segundo que fosse. Pena que essa arma dos lasers é muito mais pra frente. Tem que ser. Vamos ver. Vamos ver o impacto agora. Isso a gente já leu. A mesma coisa. Nossa. Tá mais fluido. A minha é uma 3070. Uma 3070 Ti. A minha placa. Nossa. Eu vou jogar... Eu vou jogar a versão final no... No PS5. Achei que ficou melhor. Achei que ficou muito melhor. Correr. Será que ele foi muito longe? Nossa. A vibração do controle. Quando a gente corre. Eu vou dar uma acelerada agora no final. Porque a gente já corre no começo. Porque a gente já viu os começos já no... No PC. Já viu que já não tem nada aqui mesmo. A gente vai ter que vir aqui pra casa. E essa é a casa que travou. E... Onde Judas perdeu a segunda bota. Entendeu? As meias vai estar lá na frente. Ah, meu filho. Entra aí. O Loreton tá mais amarelo aqui no... No PS5 do que no... No PC. O PC tava meio branco. É... Nossa. Por um momento eu pensei que eu tava no Village. Nossa, a terceira bota. Tem três pés? Sim. O jogo não faz isso comigo, não. Hum... Bruxa de Blair. E... Acerra de Juízo. Juízo estará vindo. Juízo final. Nossa, me deu até um arrepio aqui. Arrepiado. Temos aqui... Ah, não. Aqui é onde eu vim. Tem certeza que você vai entrar aí, né? Essa mina vale tudo isso mesmo? Deixa ela aí. Deixa quieta. Presidente faz outra. Não faz mais não, porque ele tá velho. Ele tá velho acabado até que nenhum. O sedentarismo. O sedentarismo. Foi mal chegar entrando assim. Ele fez seu espanhol. Eu não quero essa jaqueta. Eu quero mesmo. Ih! 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 Eu tô relaxando. Uuuuh! Uh! Pescoço entorto. Uh! É! É nada bom. e esse grito é de já era já era e provavelmente daí e por correção da policia nacional mario fernandes castanho bricel e aí e ainda bem que eu já digerir minha comida é a tia margat mandou as lembranças tem nada aqui onde é que eu tenho que ir é na porta macabra chique os poderes da telecinese tu alguma coisa ah foi só lanterna esse jogo era mod boinha eles deixaram negócio macabrão a periola a periola e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita, que negócio é até do controle Deu um maior susto aqui Na escuta o que que tá acontecendo Meu filho, não é isso aí Se bem que se você sair Fuja do chalé do caçador Se você, é que se você sair Tecnicamente não tem jogo, né Então Mas o jogo é você sair daí É um paradoxo Você precisa entrar Eita, preula Pô, jogo, não faz isso, não Comigo Eu não sei nem uma como reza Eu ia pra cá de cima pra comer hóstia Ai Tem o negócio ali se mexendo Ah Não mesmo Nossa Eu e minha mira Eu e minha mira Ai Eu e minha mira desgranada Fiz que eu dei jogar no Fiz que eu dei jogar jogo de tiro no No console Eu vou morrer Eita Que a faca tem coisinha Pronto Isso só piora Me Calma aí Me coisei Demais A faca tem coisinha Mas a gente vai perder Ou a gente vai ficar com Com a faca Vem contra a outra Ou só de ter essa Vamos falar Essa maleta já dá uma nostalgia As minhas horas arrumando a maleta Eu odeio jogar jogo de coisa De coisa no controle Eu sou muito ruim pra mirar no controle Nossa a mira tá muito A mira tá muito dura Ai Ah meu deus Eu não vou pra ali não Eu tenho que ir por aqui mesmo Tem gente aqui Moço Eles fiquem aí É melhor você botar uma barricada Porque não vai Só essa porta Não vai dar não O que é isso Já era Ninho Aqui é o Condor Gru-gru Uhum Uhum Já era E você já era também Se você não sai daí Eu tenho que ir A gente se fala Uhum Ferrou-se Ai E o cabelo intacto Santa aí da atração Agora vamos lá Nossa como eu dei o ponte Como eu dei o ponte Como eu dei o ponte O negócio tá vibrando Parecendo que vai cair a ponte Vamos lá Meu filho Sexo Home Pô tá me dando uns golpes de vento aqui Espiritual na nuca Que me Munição pra pistola Ufa Que bom Eu nunca entendi os barulhos desses corvos Desde o original Parece que os corvos estão engasgados Tentando Uhum 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 Ólvora Por que que eu não posso salvar Eu quero salvar Uma demo né Tipo A gente corre em dois segundos pra casa Se acontecer alguma coisa Mas não vamos ser positivos Começou 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 O forrasteiro Mais munição Mais munição pra eu gastar à toa Eu dá pra melhorar essa missão Dá pra melhorar essa missão Aí eu te falo Dá pra dar um Dá pra dar um Uma liga nessa Pô Eu vou Eu vou usar Porque eu sou muito ruim Em coisa Eu vou usar Não quero nem saber Eu sou muito ruim Em tiro de console Eu gosto de jogar no PC Uhum Oh não tem doguinho pra gente salvar não Cadê o doguinho Eu tô ouvindo gente falando Coisa Coisa ruim Uhum Pra gente É o vendedor É Eu não sei se vai dar pra gente encontrar com o vendedor Eu acho que ainda não vai dar pra gente encontrar com o vendedor aqui Eu não sei até onde essa Ali Nossa muito melhor Lá vai eu Gastar todas as minhas coisinhas Sai daqui Toda vai eu Vou gastar todo o paint de coisa Todas as balas que eu achei no jogo inteiro Eu vou gastar agora Caramba Eu sou um Me devolve Me devolve o PC Me devolve o PC Ah, ele morreu, você não. Êêêê, chutão. Êêêê. Meu, eu tô preocupado com essa faca. Pera aí, agora vem as armadilhas. Olha, ele tá aqui. Eu sei que você está aí. Eita, preula. Ele tem olho onde? Toma. Onde é que ele foi? Pronto. Mais pesetas. Eu só tenho quatro balas. Eu tenho quatro balas e uma esperança de sobreviver. Aí eu já tenho mais sete. Granada de atordoamento. É a via vermelha. Eu só me lembro das mães. Os filhos falando das ervas. Nossa, não teria uma erva verde, não? A gente fazia um bem bolado. Os filhos falando das ervas. As ervas de cura do jogo. As mães pensando que era outra coisa. Estão pensando o quê? Pera. Tá difícil? Uh! Eu pensei que era uma pedra. Era uma cabeça. Não, é uma pedra. Vamos fingir que é uma pedra. É uma pedra. Aquilo era uma pedra. Uma pedra estranha. Mas era uma... Oh, la, la. Sentia a nostalgia agora. Você já vai, né? Você já vai. Puta merda. Vai, bi louca. As galinhas. Aqui no meio. Pô, eles podiam comer as galinhas. Às vezes, eles comem as pessoas, né? Galinhas são mais nutritivas. A Margaret. Tá aqui. Vem fazer participação especial. Vou colocar uns boleto. Tem uma erva aqui. Eu sei que estás aí. Aí está. Ferrou-se. Ai, ai, ai. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Me ferrei, me ferrei. Escapa, 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 escapa. Nossa, eu errei tudo. Tudo que eu tinha pra errar, eu errei. Muita loucura. Vai. Uh. Sai daqui. Uh. Vai, meu filho. Corre. Corre. Detrás de ti, imbecil. Ai, meu Deus. Meu cu. Meu coelhinho. Filho da mãe. Mano, eu tô muito doido. Ai. Corre, meu filho. Peraí. Agonia. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Fabrica. Uma coisinha. Vamos. Já usa. Já enguia. Já enguia. Pólvora. Você tem alguma coisa pra fabricar? Ah, a gente não tem coisa com coisa pra fabricar coisa. Só vamos correr, então, e gritar. Eu vou correr e gritar. Olha a galinha. Ai, meu Deus. Peraí. Tá vendo que dá? Ai. Ai, filho da mãe. Não, não é pra se agachar. É pra você fazer isso. Ah, isso. Por que que eu vou? Por que que eu vou neles? Porque eu sou muito burro. Ai, meu Deus. Corre, meu filho. Aqui não dá pra coisar. Aqui não dá pra coisar. Uma caixinha de coisar. Ah, ferrou. É TQT, né? A demo é motosserra. A demo que se chama motosserra? Se não tivesse... Ah... Se não tivesse isso, não... Uh... Incluiu. Incluiu tudo. Ah, meu Deus. Tem uma planta ali. Tem uma vermelhinha ali. Ai. Uh... Pô, tia. Não faz isso, não. Eu não solto as galinhas. Eu não solto as galinhas. Ai, eu tô sentindo um outro. Mano. Tá tudo me coisando. Tá tudo me coisando. Dá pra usar isso daqui? Até dá pra usar, mas não dá pra fazer nada. Segura. Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respira, respira, respira. O que é louco, Analyze? Ui. Até me... Até fiquei torto. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? Eu tô entrando numa casa que eu não sei onde eu tô. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo um seco. Ai, seu filha da mãe. Ai. Ui. Tá boa essa animação, hein? Meu, que da hora. O controle fica todo vermelho. Eu gostei dessa animação de morte. De propósito, né? Agora vamos sobreviver mesmo. Agora vamos sobreviver mesmo. A gente já viu isso. Não precisa ficar vendo. Vai. Queima logo. Puta merda. Nossa, já não queimaram mesmo. Deve ser alguma vizinha queimando documento. Tá. Nossa, que galinha bonita. Moça. Moça. Tchau. Porquinho, porquinho, porquinho. Porquinho, porquinho, porquinho. Porquinho, porquinho, porquinho Recursos Recursos a gente faz Coisinha Mais munição de pistola Pra desperdiçar Não é porque Mix Mixinho A minha faca Não é por nada não, mas a minha faca já tá Já É, vamos lá Enfrente os Eu não quero enfrentar eles não Vamos ser felizes Uhul Ah não Seu merdinha Toma Vamos lá Usa E foge E foge Que você só precisa Você só precisa sobreviver Não precisa enfrentar ninguém não É propaganda enganosa Pra vender munição Tchau tia Tchau tia Opa Isso Desperdiça mesmo A casa vai te fazer muito mal Pra você atirar nela Oi gente Oi gente Uhul Ai não tem chave Não tem chave Não se preocupa com chave agora Não se preocupa com chave agora Ai meu Deus Eita peraí o lan Desviei Desviei Detrás de ti Imbecil Isso Fica falando mesmo E é o timing Pra não acertar Eita peraí o lan É agora Uhul Ligua a tenebrosa Vamos 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 Pau zoinha Agora é só correr Feito um doido É só correr Cego Não acerta nada Ô tia Encolhe um Encolhe até o que você não tem Encolhe até o que você não tem Sai 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 daqui Sai daqui Sai daqui Sou Trouxa Me agarrando desse jeito Quem você acha que eu sou Mas respeito Corre 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 Eita Vamos que eu sou muito novo Pra perder meus membros Mano cadê o sino Cadê o sino Cadê o sino Cadê o sino Toca o sino Pequenino Sino de Belém é o discurso da letra que está ali O sino, o sino, o sino, o sino, o sino, o sino, obrigado. Nossa, minha alma saiu do corpo agora. Mano, parece eu que quando eu era pequeno, acordava mó cedo, peraí pra escola, aí começava a tocar o sino da escola, a gente ia assim. Alegria. Tchau, gente. Muito obrigado, agora vou tomar minha aguinha. Teremos que servir. O Lord Sadler Todo-Poderoso. O visual do Sadler ficou da hora, pelo que a gente viu do trailer. Só de Salazar fica meçando. Tchau. Tchau. Boa missa. O que quer que vocês façam aí dentro. De onde vocês estão indo? Pro Bingo? Pensou, mas chegando na piada. O Bingo, não sei. Mas que vai doer, vai doer. Resident Evil 4. Dinheiro obtido, bom. É bom mesmo. 26 minutinhos, 26 minutinhos, tempo de conclusão. Coisa maravilhosa. 11 inimigos eliminados. E muita sofrência, muita dor, muita morte, muito tudo. Mas enfim, faltam o que? Uns 13 dias pra gente ter essa linda maravilhosidade. Do início ao fim, completo. Sua plenitude. Mal posso esperar. E é isso. Depois de anos de voltar a jogar esse jogo. Que é o meu segundo preferido. Meu primeiro preferido é o 3. Mas enfim. Meu segundo preferido. O Homem de Paixão. Eu espero que vocês tenham gostado. Então se gostaram. Deixe aquele joinha. Que é só clicar. Coloca um comentário violando. Que você achou. Compartilha com os amigos. Que é muito importante. Se você não for inscrito no canal. Já provei. Se inscreve. Ative o sininho. Pra receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado. E até os próximos. E até os próximos vídeos.